Paritinha na disputa final Tá aí o moço que revelado pelo radar 87, 75 atrás O touro pulou na final do campeonato E em várias finais Se parar vai assumir a ponta, Hugo Hugo Creio eu que a maior carga de responsabilidade Foi lá no radar, agora é tranquilidade É suado, é só levar, é só administrar Olha quem sabe faz ao vivo Olha o que faz o garoto na contramão Olha a disputa final Olha aí, meu povo Circuito Danço Primavera